Pronto, isso! Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com o nosso vídeo do Passa Adiante. Quero sempre agradecer a todos aí que estão acompanhando o nosso vídeo. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, se inscreve aí no nosso canal, põe um joinha para a gente também, tá? Acompanhe as nossas outras receitas aí também, tá bom? Gente, hoje a gente vai trazer aqui para vocês uma receita maravilhosa. Olha, tenho certeza que vocês vão adorar. A gente vai fazer uma coisa totalmente diferente. Gente, vamos fazer hoje pão de queijo com massa de pão francês. Olha só que gostoso! É um pão totalmente diferente, lógico, que a gente vai fazer aqui. E com certeza aí vai ser um lanche da tarde, da noite, para você vender. Maravilhoso! Vamos lá então mesmo, porque a gente vai precisar de a gente fazer o nosso pão de queijo. Então, primeiramente, vamos fazer a massa de pão francês. A massa de pão francês, gente, básica, tá? Não tem muita coisa não, tá? A gente vai usar 500 gramas de farinha de treino sem fermento. Vamos colocar aqui, olha, 15 gramas de sal, 10 gramas de açúcar refinado, 10 gramas de melhorador de trigo e eu estou colocando 40 gramas de fermento fresco, tá? O fermento fresco. Hoje está um dia gostoso, então é um dia frio. Então, 40 gramas de fermento fresco ou 10 gramas de fermento seco, tá bom? E, logicamente, o nosso ponto com água. Se você estiver usando uma macera aí, né, ou a sua batedeira, você coloca água fria, tá? Ou se a gente vai fazer aqui, a gente pode usar em temperatura ambiente, tá bom? E agora, logicamente, para cá, a gente vem para cá, minha querida, aqui nós temos aqui o nosso queijo. Esse queijo, gente, é um queijo Minas, aquele queijo que você compra no supermercado. De preferência, eu dou a preferência para a gente, aquele não tem sal. Aquele sem sal, porque a nossa massa de pão francês já é com sal, nós vamos colocar parmesão, então não é muito bom a gente consumir muito sal. Então, o nosso queijinho Minas aqui, se você colocar sem sal, era bom. Mas pode colocar o gosto de vocês, tá bom? Então, aqui eu estou usando 400 gramas de queijo Minas, cortadinho, ó, tá? Em cubinhos. Aí o tamanho também, lógico, vocês que vão definir. Vamos colocar aqui também, logicamente, aqui eu tenho 200 gramas de parmesão ralado e tenho aqui aproximadamente uns 4 ovos aqui, que a gente vai fazer, a gente vai bater eles, para depois a gente fazer, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. Então, vamos lá, minha boa. Primeiramente, que a gente vai fazer a nossa massa de pão francês básica, tá? Vamos misturar todinhos os nossos ingredientes secos aqui, olha, tá? O sal, o açúcar, o nosso melhorador, vamos dar aqui uma mexidinha nele aqui, olha, e já vamos agregar também o nosso fermento, ó, tá? Vamos colocar aqui, vamos dar uma quebradinha no nosso fermento. Se você estiver usando o seu fermento seco, você pode dar uma hidratada com um pouquinho, né, de trigo, água, deixa ele descansando lá 10 a 15 minutinhos e depois você já coloca na sua massa, tá? Ou se não, se quiser também já colocar no processo direto, pode ser, tá bom? Então, agora aqui, já misturamos, vamos colocando aqui agora a nossa água, até aos pouquinhos, tá? Até a gente já mostrar a massa do jeito que a gente já sempre mostrou para vocês, tá? Vamos lá. Prontinho, isso aí, ó, já chegamos no ponto da nossa massa, ó, como a gente já sempre mostrou para vocês, ó, é a nossa massa, ó, é a massa pegando, tá? Não é a massa muito do dentro. Então, agora aqui, a gente vai fazer o quê, ó? Só rasgando a massa, ó, para a gente chegar no nosso ponto de véu, tá bom? Para a gente acelerar o processo, lógico. Eu vou fazer o quê? Eu vou passar no cilindro e aí a gente vai deixar um cordão de massa aqui, vai abrir um cordãozinho de massa e vamos deixar ela descansando aqui 10 minutinhos para a gente poder começar a fazer o nosso pãozinho de queijo, tá bom? Aguenta aí. Prontinho, isso. Aí, minha linda, já está mostrando como é que nós deixamos a nossa massa do nosso pão francês. Olha, está maravilhosa, já está fermentadinha, 10 minutinhos é o suficiente. Então, agora aqui nós vamos fazer o quê? Vamos pegar aqui o nosso cordãozinho de massa, aí das duas, uma, você corta eles o tamanho que você quer com a faca ou com a mão mesmo, tá? A gente pega aqui, ó, e você vai tirando, olha, pequenas porçãozinhas, ó, da sua massa, ó. Está vendo? Por quê? Para que a gente não faça um pão de queijo muito grande, tá bom? Ó, a gente vai tirando aqui várias porções, ó, vários filetinhos, né? Então, aí a gente vai fazer o quê? Vamos pegar aqui o nosso pão de queijo. Antes, lógico, a gente vai bater o nosso ovo aqui, olha. Aqui eu coloquei quatro, tá? Mas, se caso você precisar, lógico, aí você vai bater mais um ou dois, aí vai depender da quantidade de pão de queijo que você for fazer, tá? Então, aqui a gente vai dar uma bastidinha nos nossos ovos. Esse processo aqui, gente, a gente está mostrando para vocês, mas não é um padrão, tá? Você pode estar pincelando só também, jogando por cima, isso é indiferente, tá? É só a dica só para vocês fazerem, tá bom? Então, agora aqui, vamos já deixar a nossa forma. Não é necessário untar, porque a gente vai deixar só aqui em cima. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui a nossa massinha, ó, vamos abrir, ó, perfeito? Vamos pegar um pedacinho do nosso queijo e vamos fechar. Aí você vai fechar ele aqui, ó, o melhor possível, tá? Para ele não abrir, tá bom? Você vai dar aquela apertadinha aqui embaixo, ó, ó. E, perfeito, ó, tá bom? Vamos fazendo outros aqui, ó. Se o queijo estiver muito grande, você procura colocar um tamanho menor, né? Ó, vamos fechando aqui, ó, fazendo uma trouxinha dele, ó, aperta aqui, ó, tá? Bem apertadinho, ó, dando uma leve apertadinha e perfeito. E assim a gente vai fazer todos do mesmo jeito, ó, tá? Se tiver muito queijo, tiver muito queijo muito grande, né, lógico, você vai cortar ele e deixar. Então, assim, vai ser todos dessa forma. Vamos fechando, tá bom? Então, aí a gente vai fazer o quê? Vamos pegar, né, uma porção que nós fizemos. A gente vai fazer isso aqui, ó. Você vai jogar o seu pãozinho de queijo aqui, ó, no ovo. Vamos passar bem, ó, vamos tirar o excesso, tá? Tira bem o excesso dele e vamos jogar no queijo, ó. E assim ele vai ficar cobertinho com o nosso parmesão, tá? Aí, esse daqui é um parmesão fresco, mas se você quiser o parmesão também, naquele outro mais raladinho também, pode ser, tá? Então, agora aqui a gente vai fazer todos eles, né? E aí nós vamos levar ele, vamos deixar, quer dizer, na verdade, a gente vai deixar eles descansarem ali meia hora. Mas é o suficiente já disso aí, gente. A gente vai deixar ele aqui. Então, nós vamos acabar de fazer. No momento que nós acabarmos de fazer, já é o momento da gente fritar. Então, tem que dar meia hora de descanso nele, entende? Então, a gente vai fazer todos e depois a gente vai levar lá pra fritar, pra ver como é que vai ficar, tá bom? Aguenta aí. Prontinho, isso, ó. Já estamos aqui na cozinha da minha linda. Os nossos pãezinhos aqui, acabei de fazer. Já deixamos aqui a gordura, já tá começando já a esquentar. Então, agora que a gente vai fazer isso aí, ó. A gente vai pegar uma sumadeirinha. Vamos colocar aqui, olha, alguns pra fritarem, né? Pra vocês verem como é que é. Mas é o básico, gente. É só fritar agora. Deixar ele aqui no ponto que vocês gostam, tá? No ponto que você quiser. E deixar ele fritar. Aí, ó. Perfeito? Aí já vai ao gosto de vocês, tá? A minha flor gosta dos coisinhas mais branquinhas, né? Meu coração. Então, aqui, ó. Agora a gente só dá aquela escorridinha. Olha, é muito, muito mesmo. Maravilhoso. Olha, é sequinho. Não tem quase nem gordura mesmo parado nele. Aí a gente vai colocar aqui no papel toalha, né? O nosso papelzinho aqui de fritura mesmo, né? De padaria. Então, aqui, ó. Você vai tirando e vamos fritando todos aqui, ó. Por vez, tá? É interessante que você não deixe muitos, tá? Ao mesmo tempo, pra que eles não encharquem muito, tá bom? Tá bom? Então, agora aqui eu vou terminar e já mostro pra vocês o resultado, tá bom? Aguenta aí. Pronto. Isso aí, gente. Olha o que eu já tô mostrando pra vocês. Como que ficou os nossos pães de queijo aqui. Logicamente, com a massa de pão francês. Alguns amigos, obviamente, vão perguntar disso. Se eu não quiser fritar, eu posso assar? Pode. A diferença somente é que vai ficar diferente mesmo no sabor. Que pão assado é diferente de um pãozinho fritinho, né? Então, logicamente, vai dar essa diferença só. Mas o gosto vai ficar mais gostoso também. O queijo também é uma tropezinha também, tá? A gente pode dar opinião de vocês fazerem. Com o queijo parmesão, ou também com o queijo provolone, ou com o queijo muçarela, ou com esse deles que a gente fez aí, que é o queijinho de Minas. Mas aí vai muito no gosto, tá bom? Então, pra provar, vem cá, beleza. Então, ó. Por favor, já deixamos esfriar aqui um pouquinho pra você poder provar, né? Então, nos diga aí, ó. Isso aqui. Tá tudo bonito? Tá tudo bonito? Tá tudo gostoso? Que delícia! Gostoso? Maravilhoso! Obrigado, amor. Ai, que sabor gostoso! Gostoso, né? Gente, maravilhoso. Que bom, amor. Obrigado. Que bom. Obrigado. Bom, lógico, como ela já saiu correndo, então vamos colocar aqui, olha, a prova aqui, gente, ó. Ó, ó como é que fica, ó. Então, ó, obviamente, o queijo, gente, como a gente falou pra vocês, ó, vai muito do gosto de vocês, tá? Você pode colocar que ele vai derretendo na massa, ó. A massa fica macia, olha. A massinha de pão francês mesmo, olha, é maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Pode fazer aí, que é venda fácil também, viu? Olha, gente, gostaria de agradecer a todos aí que terem acompanhado nossos vídeos. Você que chegou agora, se inscreve aí no nosso canal, põe um joinha pra gente também, tá? Acompanhe as nossas outras receitas. A gente passa por cima também, se quer se interessar, né? Não podemos nem ajudar vocês a ajudar a gente. Gente, olha, muito obrigado. Continue passando adiante e até a próxima. Tchau.